A CIDADE NO BRASIL 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 Voltar Ao começo Assim da noite para o dia Eu fiquei sem andar nada Depois deu-me para o dia Assim se foi a alegria Assim se foi a alegria Mas faz tudo amanhã maneira E agora sento-me uma docinha Pois-me sempre trabalha-beira Com muitos corpos e sofrimento E ando-me todo de beira e beira Pois sou um homem como os outros Não nos deixaste numa cadeira Agora não vai voltar Agora como outro valeu O Arigi e a Riana Não vem, não volto amanhã Agora não canto para ela E a galinha põe o avó De pôr-me tua vontade Vamos cantar para o povo Nunca estou fora de jogo Nunca estou fora de jogo E nem preciso de lanterna Eu gosto de cantar para o povo Não sou cantador de tabernas Tu só queres ir desfilar Para os homens Para os homens de ver as pernas Para os homens de ver as pernas Sou destas mulheres modernas Sou destas mulheres modernas Contigo vou concordar Venho mostrar as pernas E tenho pernas E tenho pernas para mostrar Para o povo cantar Eu gosto da mulher moderna Ela é do típico homem Está a parte de me filmar as pernas Ela é das mulheres modernas Ela é das mulheres modernas Numa fechama sediana Diz que estás a filmar as pernas E que tu tens ar de sacana Logo à noite e a vez o vídeo Que vais fazer na tua casa E ainda te digo mais Que tudo vou-te sentir Minhas quadras são viais Comigo não corres perigo Enquanto moro sozinho A toura vai dormir Vai devagar, meu amigo Vai devagar, meu amigo Passa quase a sedinha Hoje vou dormir contigo Tu na tua casa e eu na minha Mas o Márcio a filmar Olha que está bem o rapazinho A tua mulher está aí Ainda te dá no bocinho Quem é que nos tive a separar? Que está aqui o carequinha Que tenha que mentalizar Como eu tenho a cançadinha Mas a menina está com a menina Mas a menina está com a menina Acabei do golpe de vista Por acaso veio vizinha Quando fiz a minha campista Há tantos vínculos aqui Pachessem E eu não vejo as testes Para ela vence a ser artista E eu sou um bom por comer E eu sou um bom por comer Que a menina está com a menina E eu sou um bom por comer E eu estou com a menina Por acaso também sou sacana Mas a menina está com a menina Mas a menina está com a menina Olha que faz com a menina Mas a menina está com a menina Mas se é isso o que preferes Oncculta bem a menina Tu venhas como te vieres, tu à beira destas beldades, és a percoiva das mulheres. Veja como tu quiseres, veja como tu quiseres, vou me pergunhar ao profundo. Eu às vezes tento brincar, mas disto brincar na meada. Também nesta ocasião é, que vou andar a um de vacas. Este becal do leizinho tem-nos, que está a parte do brancos ares que parte. A salinha do Tarcestino, que vai dar sempre para os os ares. E depois de montar-se a trinha, vem o anjinho e o pará. Eu andei a gostarem, eu andei a gostarem, até cá que já moriam. A salinha do Tarcestino, que vai dar sempre para os os ares. A salinha do Tarcestino, que vai dar sempre para os os ares. само impacha-me setor! E ficou com o cabelo adfiado. Você só tem que acalmar para cantar, eu vou-lhe dizer... Não precisa de ter-me amor, eu não lhe queria fazer Aproveitou para me abraçar, este cara de galico é E desde uma batalha de limar, passou-me a mal-meu E hoje é o meu amigo, e o meu coração de cá Antes do dia, hoje é que eu vou sentir a verdade E agora, hoje é que eu vou sentir uma batalha